Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Manu e hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu quero falar com vocês sobre um novo aplicativo de redestra que surgiu aí na internet e ele tem ficado cada vez mais famoso. Certas pessoas têm ido atrás de mais informações sobre ele e eu tô falando do Cupom Pay, tá bom? Porque ele é um novo aplicativo, mas ele já tá muito famoso aí porque as pessoas têm tido resultados muito impressionantes com ele, tá? Porque ele é um aplicativo assim, seguro e confiável, que funciona de verdade, que vai te pagar mesmo, o trabalho dele é muito simples e tu faz pelo teu celular mesmo, ou seja, tu vai poder fazer de qualquer lugar. Então é por isso que ele tem tido retornos tão bons, feedbacks muito positivos assim das pessoas que têm testado e por isso que tanta gente tem ido atrás de mais informações sobre ele, pra entender como que o Cupom Pay realmente funciona, como que funcionam os trabalhos nele e como tu pode ter os melhores resultados, a melhor experiência com esse aplicativo, tá? Então se tu tava procurando mais informação ou tava procurando aí um aplicativo de redestra pra começar já hoje, tu tá no vídeo certo. Aqui eu vou te falar tudo o que tu realmente precisa saber sobre o Cupom Pay e alguns alertas bem importantes pra vocês, pra vocês realmente terem a melhor experiência possível e os melhores resultados no final, certo? Porque ele é muito simples de se usar, sim, e as pessoas têm tido um bom retorno com ele, mas vocês têm que estar usando ele da maneira correta, tá? Então por isso que eu tenho alguns alertas bem importantes, então por isso que é importante que vocês assistam o vídeo até o final e prestando atenção, tá? Então antes de qualquer coisa, eu já quero dar o maior alerta desse vídeo que é sobre a compra do Cupom Pay, tá? Porque hoje na internet tem muito aplicativo de redestra surgindo e por isso tem muita gente que faz sites falsos com aplicativos falsos também. Então você só tem que tomar cuidado pra não cair em um desses golpes, tá? Vou ajudar vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial do Cupom Pay, porque por ali vocês vão poder fazer uma compra segura, com garantia do aplicativo original, vocês realmente não vão ter nenhum tipo de problema fazendo a compra por ali, então já deixo essa dica, é muito importante mesmo que vocês façam a compra apenas pelo site oficial deles, então já vão lá, tá? Ali vocês vão fazer o cadastro de vocês também, com o e-mail, porque é pelo e-mail que vocês vão receber mais informações, informações adicionais e tal, extras pra vocês e também realmente o acesso ao aplicativo, pra vocês já começarem hoje com os trabalhos. O trabalho de vocês é bem simples, vocês vão ter que ficar resgatando os cupons que estão ali dentro do aplicativo, porque são cupons de empresas que estão perto da data de vencimento, enfim. Vocês vão ter que resgatar esses cupons. É bem simples de fazer e tu pode fazer várias vezes no teu dia. Então por isso que tu pode ter bons resultados com ele. E ainda mais porque, já que é uma coisa tão fácil que tu faz pelo celular mesmo, tu faz de qualquer lugar, tu faz em qualquer hora. Num intervalo do trabalho, quando tu tiver sem nada pra fazer, tiver em casa, assim, tu vai resgatando os cupons e assim tu vai fazendo a tua renda, tá? Vai depender ali de quanto tempo tu tem pra dedicar o aplicativo, mas como eu disse, é muito simples de fazer, então eu tenho certeza que tu vai tirar de letra, tá? Mas quero também dar um alerta importante, que o Cupom Pay continua sendo um aplicativo de renda extra, então não vai deixar ninguém rico, mas pode sim ser uma boa ajuda todos os meses, tá? Ele tem tido feedbacks muito positivos, como eu falei pra vocês, justamente por ser um aplicativo que tu faz o trabalho de qualquer lugar e ainda vai receber todo mês por isso. Tá? Então eu realmente acho que vale a pena vocês darem uma chance. E, gente, como eu falei, fazendo a compra pelo site oficial, vocês então vão fazer a compra com segurança e com garantia. Vocês vão ter ali alguns dias pra fazer o teste do aplicativo, então tá valendo a pena vocês fazerem esse teste, tá? Porque eu tenho certeza que vocês podem se surpreender com os retornos do Cupom Pay. Só vale a pena dar uma chance, tá? Não esqueça de fazer a compra por esse link aqui na descrição, certo? É isso. Tchau, gente. Muito obrigada por escutar.